Deu? Olha, gente! Olha o pãozinho aí, ó. E fica uma teteia, né? Fica uma teteia, não fica? É maravilhoso, ó. Olha, gente, isso daqui tá tão quentinho. Agora, passar uma manteiga viação. Isso daqui, ó, é pro Cote e pros Pedreiros. Esse daqui também vai sobrar, eles também vão comer um cada um. Correto. Eles vão comer um cada um e eles vão comer esse daqui também. Que delícia. E o Cote não quer esse, pode só quer esse. Gente, eu no café da manhã, é esse aqui. Eu quero esse aqui, ó. Pode pra mim. Pode colocar bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de mandioca, bolo de tudo que for. É só pó com manteiga. Não, é esse aqui. Pode colocar presunto. E é só com manteiga, pessoal. Pode colocar um x-tudo, né, preta? Pra mim não vai, né? Tem que ser esse. É o pão. Esse é o pão de cada dia. É esse pão que nasceu primeiro, lá em Israel. Olha aqui, ó. Ó, saindo fumaça, ó. Gostoso. Bon appétit, bom. E um bom café pra todos. Agora vai uma manteiguinha. Passa a manteiguinha pra neve aí. É manteiga, gente? Eu não coloquei mais na... Vai derreter, passa lá. Eu não coloquei mais naquela manteiga, naquela outra manteigueira, porque tá muito calor. Nossa! Olha, tá derretendo tudo, ó. Que gostoso. É isso aí, galera. Bom café pra todos. Tchau. Tchau.